O grande número de cães e gatos nas ruas aumenta a cada dia em Manaus. Isso já virou realidade preocupante. Segundo o levantamento de organizações não governamentais, a capital deve ter mais de 300 mil gatos e cachorros abandonados. Basta dar uma voltinha pelas ruas de Manaus para encontrar gatos e cachorros abandonados. A cena é mais comum ainda quando falamos da região central. A quantidade é tanta que impressiona a população. Como o pessoal não quer em casa, a gente joga na feira. Lá na feira o pessoal leva, o pessoal leva para o interior, o pessoal dá onde está, tem comida por bicho, aí joga aqui. Rato, cachorro, gato, tudo por aqui, tudo deixa aí. Atrapalha, inclusive até no trânsito, pedestres reclamam muito de cachorro na rua, gato. Tem muito cachorro com muita sarna, sarnento. Inclusive até aqui não sentei bastante. Jaqueline criou uma organização para cuidar de animais de ruas. A ONG conta com a ajuda de seis voluntários. Ano passado, foram recolhidos 63 e todos encaminhados para a adoção. A gente deixa de ajudar outros animais porque nós não temos aonde pôr. Por exemplo, você leva para a clínica, dependendo se ele fica internado ou não, aí nós não temos aonde colocar. Então, se a sociedade quisesse, o povo quisesse ajudar, ajudar como? Dando lar temporário, que a gente chama, né? Seria o que? O animal ficar na residência até ele ser adotado. Preto e Eslecho, por exemplo, viviam nas ruas, onde se alimentavam de lixo, pegavam sol e chuva. Quando a Priscila os encontrou, não pensou duas vezes em levar os bichinhos para casa. Mas claro que eles não estavam assim, com essa aparência maravilhosa. Eles não tinham pelo, estavam com infecção no ouvido, olho. Esse cachorro, o Dourado, não tinha nem ideia de que ele era um Poodle. Eu tenho esses dois cachorros e mais três gatos. Todos os meus animais foram removidos das ruas. São mais de 300 mil cães abandonados pela cidade. Essa quantidade aumenta ainda mais no período de férias, porque algumas famílias decidem viajar e simplesmente abandonam o animal à própria sorte. Para tentar evitar que o número aumente, o Centro de Controles ou Nozes realiza trabalhos de esterilização de animais. Este ano foram feitas mil e a previsão é que 7.500 castrações sejam feitas ainda este ano. A esterilização é importante porque reduz a taxa de natalidade, isso vai reduzir o número de animais a médio e longo prazo, evita acidentes, tanto por mordedura como acidente de trânsito nas ruas, furando lixo, causando sujeira na via pública. Na sala de cirurgia, os cães são pesados, recebem uma anestesia e em seguida é instalado o microchip com dados do proprietário. Depois, o animal é castrado. A castração é importante por questão de saúde mesmo, fica mais dócil, ela é muito fujona, gosta de fugir de casa para namorar, então ela vai ficar um pouquinho mais quieta. Mas as entidades de proteção aos animais dizem que a falta de campanhas educativas é que contribui com o aumento da população de cães abandonados. Hoje, na cidade de Manaus, não existe nenhum controle populacional. O que deveria existir era uma castração em massa, feita em todas as zonas ao mesmo tempo, e não existe. E isso acaba ocasionando o crescente número de animais. Quem quiser adotar um animal ou denunciar um caso de maus-tratos, pode ligar para o número 3236-8092. Este ano, a venda dos ovos de chocolate não superou as expectativas. E com o movimento fraco, os comerciantes começaram a baixar os preços logo no início da semana. Na Páscoa deste ano, não dá para escolher. A minha mãe disse que não pode escolher aquele. Por quê? É muito caro? É. Por que você escolheu ele? Ah, porque baixou. Baixou o preço? Aham. Os preços não agradaram muito. Neste supermercado, na zona norte de Manaus, os valores variam de R$ 18,90 até R$ 49,90. É, mesmo pagando um pouco mais caro, mas não tem jeito, né? A gente tem que fazer um pouco de sacrifício para comprar, né? E agradar. E agradar a família, agradar a todos. E com o ovo da Páscoa mais caro, tem gente na família que vai ficar sem o chocolate. É o caso da Maria. Ela comprou apenas para as filhas. Eu esperava que fosse um pouquinho mais em conta, né? Eu estou achando assim que os preços estão um pouco elevados. Então, se fosse um precinho mais em conta, a gente poderia comprar para mais pessoas, né? Com a economia do país retraída, a expectativa é que as vendas sejam, pelo menos, iguais a 2014. Os pedidos de mercadoria foram inferiores aos do ano passado. E quem deixou para a última hora teve problemas. Ah, a gente está começando a ver. A variedade é pouca, né? Os ovos que eu estou procurando, eu não estou encontrando. Acho que eu demorei um pouquinho demais. As pessoas acabam deixando para a última hora, né? Mas a procura, ela está bem tensa. E quando eles deixam para a última hora, os ovos acabam não tendo aqueles que eles procuram. Uma forma de chamar a atenção do cliente e melhorar as vendas é o brinde. Na compra de três ovos, o consumidor ganha um. E os preços também baixaram aqui nesse supermercado. Em 7%. Na tentativa de não ter prejuízos, o jeito foi reduzir os valores mais cedo do que nos outros anos. Neste mercadinho na Zona Leste de Manaus, algumas marcas já estão pela metade do preço. Os preços estão atrativos, né? Mas vamos ser sinceros, nem todas as pessoas têm condições de dar um ovo de páscoa para o seu filho. Com as dificuldades nas vendas nesta páscoa, o jeito foi usar a criatividade. Minha bichinha, quero vender o ovo de páscoa, quer para mim me sustentar. Vender para os meus clientes de páscoa morena, tem que dar. As louras dão beijos, a morena nós temos que abraçar. Depois do intervalo, vítima de bullying aluno é agredido dentro de escola de idiomas aqui na capital. E mais, a rotina de quem vive a ausência de serviços públicos básicos no careiro da várzea. É a rotina de quem vive a orla doutos. Música Música